Música Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram uma queda acentuada da produção industrial do Amazonas nos últimos 12 meses. Com um recuo de 18,1%, o resultado do PIN foi o pior do Brasil. O desempenho mais negativo foi registrado no setor de máquinas e equipamentos, que inclui os aparelhos de ar-condicionado. A queda foi de 45,2% no último ano. Outro setor que registrou queda na produção foi o de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, 31,4%. A fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, como televisores e aparelhos de DVD, também recuou 31,1% nos últimos 12 meses. Na comparação entre abril deste ano e do ano passado, a indústria local teve queda de 21,3%, resultado que só não foi pior que o do Espírito Santo, que registrou queda de 21,9%. Outro sinal de que a indústria amazonense não vai bem foi a queda no faturamento das empresas, de 33,17% neste ano. Por outro lado, o desemprego segue aumentando. Em abril, foi registrada a ocupação de 81,9 mil postos de trabalho, a menor média mensal desde 2004, quando as indústrias do Amazonas empregavam pouco mais de 80 mil trabalhadores. Inscreva-se em todos os dias. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.